E não tem nenhum processo se acumulando na Secretaria de Fazenda, como algumas vezes é divulgado por aí. Se não há algum pagamento, é porque o processo ainda não chegou, não fez o trâmite normal dentro da Prefeitura, até chegar à Secretaria de Fazenda para que seja feito o pagamento. Lógico que a gente tem que trabalhar com planejamento. Não é só o processo chegar e a gente pagar. A gente programa o pagamento dentro da mesma semana que a gente recebe o processo e todos têm recebido os pagamentos tranquilamente, sem nenhum problema. Bom, eu me coloco à disposição de qualquer um de vocês para responder algum questionamento, alguma coisa. Senhor presidente, senhores vereadores. Secretário de Fazenda, senhor Adriano, ao qual eu quero parabenizar, Adriano, pelo seu trabalho, por ser e também parabenizar o prefeito Marão de reconhecer um funcionário da Prefeitura, funcionário de carreira concursada para estar subindo uma pasta tão importante que é o secretário de Fazenda. Eu sempre falo no meu discurso que o prefeito tem que ter um secretário de Fazenda, tem que ter um bom contador e um bom procurador. E aí ele segue a sua administração. O que acontece nas administrações públicas é os descontínuos. Não continua aquilo que deve ser continuado positivamente para que isso não traga prejuízos futuros. E assim vai. Um deixa um pedaço, fica lá. Outro deixa um pedaço, fica lá. Quando entra alguém que quer fazer um trabalho sério, que quer fazer uma organização, ele é impedido pela própria lei, com a questão dos sequestros precatórios nas causas trabalhistas e também fora os sequestros também de precatórios e de fornecedores, que deixaram de pagar. E assim vem sucessivamente. Isso impera a administração de crescer e de continuar. E aí, secretário e presidente desta Casa, o papel importante que eu falei inclusive a semana passada que esta Casa fez foi a aprovação do novo Código Tributário. Isso tem ajudado que se não tivesse Código Tributário hoje, talvez tivesse pior. A situação do município hoje em dia teria muito pior do que era antes. E uma coisa que nós precisamos corrigir, claro, precisamos melhorar mais ainda o Código Tributário. Por quê? Nós tivemos algumas emendas no Código Tributário que diminuiu a arrecadação dos serviços da empresa de transporte urbano. E a gente precisa levar porque são da onde tem condições de pagar. E a gente precisa cobrar deles. As empresas de onde, se eu não me engano, pagam para isso que é 2% ou 3% de ISS, a gente tem que levar ele para 5% de ISS. Tem que voltar a corrigir isso porque isso melhora a arrecadação do município. A gente vai diminuir, vereador Ademir, muitas dificuldades que o município pode enfrentar ainda no início do ano que vem. Porque talvez com o refis, com toda a campanha que está sendo feita, está se dando para pagar. Você vê que está ficando 300 mil. Isso pode elevar se nós não tivermos essa arrecadação positiva do refis. Entendeu? E você pode elevar esses valores do vermelho. Entendeu? Então, a gente precisa muito melhorar as arrecadações aqui no município de Inelso, principalmente com a elevada cobrança do ISS das empresas de transporte urbano, que paga, se eu não me engano, é 3% ou é 2%. A gente precisa voltar ela para 5% porque a minha empresa presta serviço, a Ademir presta serviço, paga 5%. Porque eles pagam 3%, que tem um poder aquisitivo muito maior e arrecada muito mais. E por que não eles não pagarem um pouco mais? Então, a gente precisa rediscutir esse novo Código Tributário Municipal e também tirar as distorções que foram embutidas nele. Eu sei que teve, porque um Código Tributário que veio para a mão da gente, com uma dessa grossura, com mais não sei quantos artigos, ficamos aqui uma noite e uma madrugada, o vereador presidente e a testemunha que estava aqui na época, e para a gente aprovar e estudar, a gente não tinha condições de tempo hábil para poder rever, vereador Carqueja, aquilo que não estava dentro da norma para poder confrontar, porque nós convidamos o CDL, nós convidamos a Associação Comercial, e eles não apareceram e nem colocaram uma emenda, demonstraram desinteresse total em trabalhar na reforma do Código Tributário. Hoje eles podem culpar a Câmara, podem culpar o Prefeito, podem culpar o que que seja, mas o maior culpado são eles. É fácil transferir responsabilidade, é fácil. Mas aqui não teve nem o procurador do CDL, nem da Associação Comercial, para fazer uma vírgula sequer no Código Tributário. Trabalhamos aqui sem aprender. O único que compareceu aqui foi, se eu não me engano, Marcos Lessa, Adriano Lessa, não sei, é um rapaz que é dos corretores. Foi o único que compareceu aqui, que colocou emenda, que nós conseguimos melhorar uma parte do Código Tributário, que era a parte que cabia à questão dos imóveis, vereador Pastor Matos, e que foi feito. E ele acompanhou a aprovação a noite toda aqui, vereador Carqueja, ponta a ponta, e ele via naquilo que eles colocaram emenda, e que foi aprovado do jeito que eles colocaram. Então, o que nós precisamos é fazer uma melhoria nesse Código Tributário, cobrar de quem deve pagar mesmo, porque eu tenho esse dilema comigo, viu, Adriano, secretário, que não é você elevar o imposto, é você cobrar o imposto, porque muitas das vezes não cobra o imposto justo. É isso que nós precisamos, não aumentar, porque você aumenta, você sacrifica quem paga. Mas quando você cobra, você é justo na cobrança para todos. Quem tem condições de pagar 10, pague 10. Agora, quem tem condições de pagar mil, pague mil, não pague 10. É isso que precisa organizar essa questão tributária, porque às vezes dizem, não, vou dar um aumento, por exemplo, o governo está aí querendo botar uma taxa de governo federal, taxa de aumento de imposto, como já colocou. Isso não vai resolver o problema. O que resolve o problema é fazer os devedores pagar realmente o que deve. Quem deve, os taxas de índice que devem, a prefeitura, os grandes empresas que estão devendo a prefeitura, quem deve o INSS, e assim sucessivamente. É isso que precisa ser feito, é essa cobrança e conscientização para que possa ser pago. Tá bom? Muito obrigado, secretário. Quero parabenizar mais o senhor pelo trabalho, pela transparência e a lesura que o senhor tem conduzido nessa pasta, e o prefeito, o prefeito Mário Alexandre, de ter escolhido uma pessoa que realmente conhece e que não mediu dificuldade em vir aqui e falar a verdade. Porque muitas das vezes existe aquela coisa de que o medo e tal, como é que vai ser? E a vossa senhoria veio aqui e falou realmente o que eu queria ouvir e eu vi o que eu precisava ouvir, porque é isso que a gente precisa, a realidade do município. Qual é a situação financeira do município? É essa que o senhor colocou. E isso que a gente precisava ouvir. Muito obrigado. Vereador Demir. Só, com desculpas, só para complementar, vereador Ivo. O que nós tivemos, o primeiro ponto que o senhor tocou, foi a tarifa de transporte coletivo. Uma cultura em Ilhéus, desde que eu cheguei aqui, há 18 anos atrás, que eu fiz um concurso para a prefeitura, que eu me perguntava por que o transporte coletivo pagava menos do que os outros, era 3%. Passado, quando passou o último código tributário, ele, eu acho que foi esquecido isso. E aí passaram o código com a tarifa indo para 5%. Em seguida, mandaram uma lei que baixou novamente para 3%. Então, hoje a alíquota é 3% em função disso. A gente tem feito, realmente, enviado todos os esforços para, hoje a gente, para ter uma justiça. A questão da Secretaria de Fazenda, hoje, é fazer uma justiça social. Se falou muito no IPTU com o código, mas se esqueceram de falar muito sobre as taxas que foram elevadas. Essas taxas, hoje, são muito desiguais. O cálculo da taxa que faz o alvará de funcionamento de cada empresa, só é levado em consideração a atividade, ou seja, o que na é da empresa. Então, vamos dizer, só para exemplificar, uma pessoa que tem um pequeno armarinho, um grande armarinho, vamos dizer, aqui na Praça JJ Seabra, ela paga R$ 3 mil, R$ 4 mil de alvará anualmente. A mesma pessoa, se quiser abrir um armarinho, que seja apenas uma porta lá no Vilela, ou em qualquer outro bairro periférico, que tenha a mesma sustentação, ela paga o mesmo valor. Então, é óbvio que a gente tem uma discrepância entre você ter um comércio dentro da cidade, no centro da cidade, outro na periferia, sem levar em consideração a área que ele ocupa, sem levar em consideração o poder econômico, tudo isso que havia um cálculo sobre isso na versão passada. Nós tínhamos três valores, três formas de chegar ao valor. Era a área, a atividade, e, se eu não me engano, desculpa, a área, atividade, e a localização. Em que bairro ficava, qual o tamanho do estabelecimento, e qual a atividade que ele desempenhava. Então, tinha um peso para cada item desse, e se chegava ao cálculo do alvará. Então, isso tudo foi o que fez com que o alvará ficasse injusto. Hoje, a gente está trabalhando muito em cima disso. Tem sido uma questão rotineira na prefeitura, muitas empresas saindo para poder abrir em Una, em Itabuna, em Uruçuca, porque Ilhéus é a cidade mais difícil e mais cara para uma empresa se estabelecer. O código tributário foi um avanço, sim, inegavelmente foi um avanço. Mas, pecou em alguns aspectos, em alguns aspectos, principalmente quando tirou todas as isenções e incentivos fiscais no município. Hoje, qualquer empresa que viesse a instalar em Ilhéus não tem nenhum tipo de benefício fiscal. Todos eles foram tirados. Então, é impossível manter o polo de informática funcionando, as empresas estão indo embora. Muitas empresas que tinham